O nome da música é Tome Corre Remédio de saudade enche a cara Tome Cotovelo Ela termina comigo, não se aguenta e volta É de mim que ela gosta, é de mim que ela gosta E chega mais em mim, mas se eu falar de mim embora Ela se arrepende e chora, ela se arrepende e chora Não pensei que eu era assim, não queria de gostosinho É amor, eu tenho mais, se quiser que corra mais Não pensei que eu era assim, não queria de gostosinho É amor, eu tenho mais, se quiser que corra mais Vacilou, agora corre Vacilou, agora corre Tá com saudade? Tome um corre Vacilou, agora corre Olha a pressão Ela termina comigo, não se aguenta e volta É de mim que ela gosta, é de mim que ela gosta É de mim que ela gosta, é de mim que ela gosta E chega mais em mim, mas se eu falar de mim embora Ela se arrepende e chora Chora, Maria! Não pensei que eu era assim, não queria de gostosinho É amor, eu tenho mais, se quiser que corra mais Não pensei que eu era assim, não queria de gostosinho É amor, eu tenho mais, se quiser que corra mais Vacilou, agora corre Dá-me saudade? Tome um corre 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 Abel Cedês, Juninho Cedês e José E vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome um pão Vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome um pão Vacilou agora, acorde Vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome um pão Sanfoneiro de vocês, recado e canta Vacilou agora, acorde Se a canção me lembrar Não ouça mais Se perfume me recordar Não use mais Já que me trocou Substitui Substitui É o que te convém Mas quando o coração E o coração Louca de saudade Eu quero ver Se vai poder tocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Troque de roda Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque de roda Troque de roda Troque de roda Troque de roda Não me enxergar Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me enxergar E te deixar Louca de saudade Eu quero ver Se vai poder tocar Eu quero ver Então Se vai poder tocar E você não tem coração Você não tem coração E tem razão E muito fala Muito erra Vai, 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 vai Descendo o Piauí Pegar descendo Que subida é contra a mão Vai um beijo nordeste Marcelo Beijo nordeste Não venha me cobrar amor Eu não lhe devo explicação Deu tudo errado Por favor esqueça Esse seu jogo De amor e sedução Vou cair fora Diz que eu enlouqueço Você falou Que me ame Amar pra sempre Cadê o que você me prometeu Três mil promessas Que invadei na minha mente Alô galera Eu quero ouvir vocês Você não tem coração Você não tem coração Você não tem coração Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai lhe dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Se eu posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai amar o meu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Quero ouvir Eu vou ficar Eu vou ficar O daqui do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria, solidão Saudade e paixão A meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O daqui do seu telefone O daqui do seu telefone Castelo Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Ser romântico às vezes usa chunga Mas se fecha os olhos te imagina ou não Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma como as outras que passam Mas falta uma porta fechar pra moldar minha cabeça Assuma um pouco a vale o preço, cadê meu suzeiro que eu tinha? A luma até me enxama, cada um que cabe nela Os quatro pedidos de amar Eu não sei o mar em ela E ser romântico às vezes nos ajuda Mas se fecha os olhos te imagina ou não Talvez pareça uma cena de Hollywood E se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma como as outras que passam Depois da uma porta fechar pra moldar minha cabeça Assuma um pouco a vale o preço, cadê meu suzeiro que eu tinha? A luma até me enxama, pra não ficar de vela Eu não sei o mar em ela Ser romântico às vezes nos ajuda Mas se fecha os olhos te imagina ou não Talvez pareça uma cena de Hollywood E se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Só mais uma como as outras que passam A luma até me enxama, pra moldar minha cabeça Assuma um pouco a vale o preço, cadê meu suzeiro que eu tinha? A luma até me enxama, pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amar Eu vou ser o mar em ela Eu vou ser o mar em ela Eu vou ser o mar em ela Eu vou ser o baileira Meu coração bate mais forte que o teu Quando me vejo, quando vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, quando vejo você Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só tá faltando você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, solta a pauta do você Você, você, meu bem-querer Governo do Estado, Piauí, o Edson Dias Secretaria Estadual de Turismo Arrepia, Castelo Marcelo Cedês Peste, nordeste, Marcelo Cedês Meu coração bate mais alto que o meu Quando te vejo, quando vejo você Meu coração bate mais alto que o teu Quando te vejo, quando vejo você Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, solta a pauta do você Aqui tá bom, solta a pauta do você Aqui tá bom, solta a pauta do você Você, você, meu bem-querer Aqui tá bom, solta a pauta do você Aqui tá bom, solta a pauta do você Aqui tá bom, solta a pauta do você Você, você, meu bem-querer Presidente da Fondesp, Paulo Martins Aquele abraço Sucesso Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha E me espera ser bem Eu arrumei a mala, mais de uma semana O dever está, já tô namorando Diz que você me aceita, nunca te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Tudo em meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já que assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Sucesso Castelo Olha o sucesso do Brasil Aô, Castelo Quando desce lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando eu tento escapar Chega ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral É só você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração É só você e mais nada Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando eu tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco, é só você e mais nada Aceito esse amor unilateral É só você e mais nada, sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O frantesco do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantástico do meu coração Eu quero Eu quero Eu quero Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Se eu vejo mulher bonita, o meu corpo se arrepia Hoje eu tô com alegria e o povo é fiel Castelo não é o céu, mas é a segunda via Pegada sendo que subindo é contra mão Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Ela sabe que eu amo Por isso me trato sim Tem coração levião Que faz um nível em que é de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando der voz Chega Oh, mulher ruim No meio da conversa No caso terminando O fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair da rua As coisas e põe na mata Enquanto o outro puma O cigarro na sana O coração palhaço Começa a bater pão Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Corrida aí, ó Hoje eu tô com alegria A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a barra O homem se arruma Mas barba lava o carro Se põe e se perfuma E liga pro amigo Que me dá um brilho de força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça E a mulher se abraça A mãe diz obrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jandar à luz de vela Um amor de surpresa E tentando do outro A vida é diferente A sombra não dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito Se duvidar agora A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história É saca de saudade Obrigado, gente! Fique na paz Foi um prazer, foi uma honra Fique só em cima, mas não vou esconder Na minha boca não falhou-me nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha dessa vida Você não vai na nossa geração Nenhuma lágrima minha vai ver Se eu quis ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Pra bastante tempo pra dar a minha E o que foi? Ah, bebeu demais Mas se o seu telefone tocar Pra bastante tempo pra dar a minha Não me atenta nenhuma vez Pegar descendo que subindo é contra a mão Ei, 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 ei Olha a pressão Esvalizei, mas não vou respirar Eu tô vendo que eu falho de nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone Mas se o seu telefone tocar Abre as três ou quatro da manhã Eu já perdi demais Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Abre as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Abre as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Obrigado, Castelo Che, 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 che Obrigado, rapaziada Ele é o nosso prefeito, José Macron O nome da música é Tome, corre Remédio de saudade Enche a cara Tome com o dobelo Ela termina comigo Não se aguenta e volta É de mim e ela gosta 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 Não se aguenta e volta Vacilou agora, corre Vacilou agora, corre Vacilou agora, corre Tá com saudade? Tome um corre Vacilou agora, corre Olha a pressão Presidente da FUNESP Paulo Marcias Ela termina comigo Não se aguenta e volta É de mim que ela gosta É de mim que ela gosta Briga, chega, faz, se diz Mas se eu falar de fora Ela se arrepende e chora Chora, vai, olha Não pensei que eu era assim Não querido e gostosinho Que é amor, eu tenho mais Se quiser que eu vou atrás Não pensei que eu era assim Não querido e gostosinho Que é amor, eu tenho mais Se quiser que eu vou atrás Vacilou agora, corre Dá-me saudade Tome um corre 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 Abel Cebês, Juninho Cebês e Juazeiro E vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome o pó Vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome o pó Vacilou agora, acorde Vacilou agora, acorde Dá-me saudade, tome o pó Sanfoneiro de vocês E dá pra ver de longe que tem baguejada A poeira sobe, o chicote escala Mulher pra todo lado e bota em chapéu Tem louro e tem morena, com os nados cor de mel Logo tô chamando pra correr o barco Mulher subindo, um cavalo selado Na nuqueira da vida, na arquivancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro, corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem baguejada A poeira sobe, o chicote escala Mulher pra todo lado e bota em chapéu Tem louro e tem morena, com os nados cor de mel Logo tô chamando pra correr o barco Mulher subindo, um cavalo selado Na nuqueira da vida, na arquivancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro, corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Tânio fecha, portinha 2016 Tânio fecha, portinha 2016 Prefeito José Magno Hoje eu acordei sentindo paga No som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E nunca tudo passa A terceira ainda vale jogar Tanto de poeira Já faz mais de uma vez Na última vez Mas parece que foi homem E a saudade não me deixa não Só restou Vou rodar toda a cidade Obrigado, Castelo Só restou um coração vazio Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo paga No som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do papo Deve ser ainda pele jogada A dor de poeira Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi homem E a saudade não me deixou Só restou um coração vazio Que o resto você vai Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Me agradecendo E subindo é como na mão A do chão de ar Meu coração bate mais forte que o meu Quando me vejo Quando vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo Quando vejo você Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Você, você, eu bem, querer Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Você, você, eu bem, querer Governo do Estado Governo do Estado Piauí, o Edson Dias Secretaria Estadual de Turismo Arrepia, Cárcelo Marcelo Cedrez Peste ao Peste, Marcelo Cedrez Meu coração bate mais forte que o meu Quando te vejo, quando vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando te vejo, quando vejo você Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será se é amor? Não sei Será se é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Você, você, eu bem, querer Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Aqui tá bom, só tá faltando você Você, você, eu bem, querer Tchau! Presidente da Fundesp Paulo Martins Aquele abraço! Sucesso! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha E me espera ser bem Eu arrumei a mala, vai ter uma semana Aê! O que eu tenho é estar? Já tô namorando E se você me aceitar Eu me assumi pro Brasil E aí Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Tudo em meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Nunca te assumi pro Brasil Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Sucesso Castelo Olha o sucesso do Brasil Você fez em menos de um mês